Posso usar machine como uma MPC? Sem dúvida, são plataformas paralelas, né? Não podemos enganar, MPC é mais antiga que machine, então é óbvio que machine, dentro do seu layout, da filosofia da marca, que é Nate Vincements, que é outra marca diferente de Akai, porque MPC é Akai, mas o conceito de fluxo de trabalho é o mesmo, né? Criação vertical, criar ideias, montar cena, um número de patterns, que anteriormente era limitado, tanto na MPC como na machine, tinha 64 ou 128, não me lembro bem agora, número de patterns que você podia reproduzir, o que dava mais dor de cabeça, né? Na hora de você se apresentar, tinha que estar tudo muito mais ajeitado, né? Oito patterns para a primeira música, oito para a próxima, oito para a próxima, aí acabava sendo um pouquinho mais complicado, né? De você mexer com isso, né? Mas enfim, respondendo de novo a pergunta, é exatamente a minha filosofia com outro layout.